Um momento importante pra você foi na Gazeta, quando você criou o quadro 90 Segundos. E o seu parceirão sempre foi o Vini, né? Sim. O Vini Rodrigues, fala com essa voz maravilhosa. Chega mais, meu irmãozinho, que agora o podcast... É outro nível. Agora o vídeo vai pegar, mostrar de novo. Fala, meu irmão Gui Camarda. Tantos e tantos anos juntos lá na TV Gazeta. Foram o quê? Mais de seis anos de parceria entre reportagens, a zoeira da redação, imitações, dancinhas, músicas. E o nosso querido Mesa Quadrada, que marcou época por lá. Líder de audiência, revolucionando a forma de fazer TV e internet ali. Num lugar que era muito ainda voltado para os moldes anteriores. E eu e o Gui, a gente fez uma parceria demais. Muito por eu ter esse cara aí do meu lado. Um coração gigante, um cara acima de tudo amigo, parceiro, leal, honesto. São tantas as qualidades que eu poderia ficar falando aqui uma hora sobre o Gui. Uma carreira brilhante, agora na internet brilhando. O canal dele tá maravilhoso, as lives. As parcerias com a Léo Oliveira, com o Rudi Landucci. Além de amigo pra vida, sou muito fã. De um cara que é apaixonado pelo esporte, apaixonado pela família. Um monstro. Um irmão pra vida toda. Gui, se der pra contar pra galera aí... Ah, não, não sei. Não vou te pedir a história do Marco Aurélio Souza, não. Mas conta pra nós aí a história do Pezão. O que foi a gravação lá no mesmo tempo? Mas o Marco Aurélio Souza contou pra ele. O Pezão do UFC. Pô, também amo. Esse moleque é irmão demais, né? Valeu, Viní. Esse moço tá brilhando lá na TV. Caralho, global. Ele é muito foda. Ele é muito melhor de bola. Na Gazeta, é que não sei nem se o pessoal da Globo sabe disso. Ele era bom em tudo. Ele era redator bom pra caralho escrevendo. Ele escreveu programa. Ele narrava. Ele via programa, apresentava, fazia reportagem. Todo mundo. Isso aí era unânime na Gazeta ali. A não ser aquela galera que tem inveja. Sim. A galera que tem inveja podia falar outra coisa. Mas era unânime porque conhecia do meio. Fala, cara, esse moleque faz tudo bem pra caralho, velho. E gera inveja, né, velho? Gera, cara. Infelizmente, gera. Ele foi mandado embora da Gazeta. Como que um cara desse é mandado embora? O foda vai mandar embora. Ele foi mandado embora no último programa que a gente fez junto. É o programa que deu recorde de audiência da TV Gazeta até hoje. Que isso, cara? Foi 2.3. O Vini tem guardado essa audiência. E mandaram embora no dia seguinte. É que nem eu quando jogava bola. Mandava embora porque era muito bom. É, para, né? Para. Não, para. Mas ele é bom em tudo que ele faz, o Vini, cara.